Sopre em mim com seu fresco Quando vem em calmaria É uma brisa que faz mudar E a paz me traz Quando vem com cheiro teu É uma ventania que vem me levar Me balança e me mostrar Que a vida é um vento e vai a qualquer lugar Vai além de voltar, pode tudo mudar Abre o céu, fecha o mar, faz chover, para clarear Vai voltar, vem nos carregar Para amar, vai voltar Iê, ie, ie, Iê, ie, 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 ie Sopre em mim com seu fresco E quando vem Em calmaria É uma brisa que faz Mudar E a paz me traz Quando vem com cheiro Tem É uma ventania Que vem Me levar Me balançar E me mostrar Que a vida É um vento e vai gerar A qualquer lugar Vai além De voltar Pode tudo mudar Abre o céu Fecha o mar Faz chover parar Clarear Faz voltar Vem nos carregar Pra amar Faz voltar Iê, iê, iê Iê, iê, iê Iê, iê, iê Iê, 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 iê Iê, iê, iê Iê, iê, iê Iê, iê, iê Sim, vai Iê, iê Sobre em mim